Olá pessoal, sejam bem vindos de volta com mais uma receitinha de maio E hoje a nossa receita está mega super fácil Vou estar ensinando a fazer gente um bolo de mandioca que é tudo de bom E vale a pena vocês estarem conferindo Aqui na minha cidade pessoal, nós chamamos de mandioca Mas tem cidade que é Macaxeira e Aipi E como se chama aí na sua cidade? Deixe nos comentários, tá bom? Então sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha Bom gente, para começar a nossa receita Aqui eu estou ralando meio quilo de mandioca Tá vendo? Eu já ralei bastante Deixei essas duas aqui para vocês verem Cortei ela no meio, tirei o talinho E ralei nessa parte aqui do ralador, tá vendo? Que ele é fino em flocos Aí a nossa mandioca vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Bem raladinha, mas em flocos, tá bom? Agora vamos terminar de ralar E eu vou dar uma dica para vocês Quando vocês compram a mandioca Geralmente se deixar só na geladeira Dentro do saquinho Em 3, 4 dias ela já estraga, né? Se vocês for utilizar logo Vocês, tipo assim, você comprou hoje um exemplo E vai usar daqui 2, 3 dias Vocês deixam na água Demorar para usar Aí vocês congelam ela, gente Dentro do saquinho Tá vendo? Essa aqui mesmo, ela é congelada Eu congelei elas Né? Porque eu não ia usar logo Aí ela fica dessa forma Não estraga Ralei toda a nossa mandioca Tá vendo? Ó Bem raladinha Agora vamos dar continuidade A nossa receita Bom pessoal, já ralou a nossa mandioca Agora vamos continuar com a nossa receita Então aqui na vasilha Nós vamos colocar Uma xírica e meia de chá de açúcar Minha xírica são de 240 ml Vamos também acrescentar aqui Três ovos Agora vamos misturar muito bem, né? Bem, bater bem E aqui pessoal Tá bem espumosinho, tá? Bati aqui por uns 4 minutinhos Ó Aqui nós vamos acrescentar Duas colheres de sopa de manteiga Ou margarina, tá? O que você tiver aí na casa de vocês Vamos também acrescentar Um vidrinho de leite de coco De 200 ml Vamos mexer novamente E agora nós vamos colocar A nossa mandioca E pessoal Dessa mandioca aqui que eu ralei Eu separei 50 gramas Que eu vou usar depois, tá bom? Meu folho também já está ligado A 180 graus, né? Já está aquecendo Vamos mexer novamente Mexendo bem Vamos transferir para a forma E aqui eu tenho essa forma De 25 cm Untada com manteiga Então vamos colocar A nossa mistura Gente, que creme Né? Que mistura maravilhosa, gente Ó Agora a gente vai colocar A nossa 50 gramas Que eu separei aqui por cima Agora vamos levar Agora vamos levar O forno a 180 graus Eu vou marcar os minutos Que vai ficar assando E passo para vocês Bom, gente Nosso bolo já assou Olha só Como que ficou Gente, está bem cremoso Chega que está brilhando A cremosidade dele Então ele ficou assado no forno Por 45 minutos Mas depende do seu forno Ele pode ficar um pouco menos Ou até um pouco mais Você fica de olho Quando ele estiver assim Bem douradinho É porque já está bom, né pessoal? Porque está bem douradinho Tá bom? Agora nós Como já está morno Vamos desenformar Formar Aqui tem um copo Nós colocamos aqui Tá vendo, pessoal? Dessa forma aqui Dá para vocês verem? Aí nós vamos fazer assim Passei a faquinha nas laterais Tá bom? Bem fácil A forma é do fundo removível Aí nós vamos passar a espátula aqui Ela está morna Tá bom? Vamos passar em todas as laterais Para poder tirar Tá vendo? E olha só Que maravilha que ficou Gente Agora eu vou cortar um pedaço Para vocês poderem ver o resultado Bem de pertinho E olha só Pessoal Esse nosso bolo Se não é De deixar vocês com água na boca Olha só Que maravilha Vale super a pena, né pessoal? Bom, gente E essa foi a nossa receitinha de hoje Esse bolo maravilhoso De um jogador, gente Muito fácil Prático E vale super a pena, né pessoal? Vocês estão fazendo aí na casa de vocês Que com certeza Será sucesso garantido Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau